Nossa, nem se mexeu caralho Pode acender as luzes O imperador do mundo voltou Cara, só me ajuda aqui, chat Na humildade de um pombo, só me ajuda Como é que eu faço pra me pegar a skin do Goku? Quer ver esse cara entrar em choque Olha o Big O Gordão passou aqui embaixo Olha o Big Vou ouvir a voz dele, vamos ver Vamos ver Eu ouvi a voz do Gordão Eu ouvi O Gordão Porra, nós no Deluxe estamos em guerra, né, velho Porra, que saudade dos meus amigos, velho Vamos seguir eles, mano Skin Goku, nada a ver, chat É uns códigos lá muito... Nada a ver Bom, na primeira Primeiro que passar aqui nós vamos atirar Primeiro que passar aqui nós vamos atirar Primeiro que passar aqui nós vamos atirar Primeiro que sair tawalde oficina não é uma voce E o rapaz Ah, eu vi que tinha um rapaz Aí, ó Nossa, fodeu, mano Ele tava atrás daquela barricada, pessoal Ué, no front Ué Meu Deus Não, mano, é zoado, é zoado É zoado, é zoado Não, não, só pra ver se a gente Cara, eu queria gerar um conteúdo com alguém, mano Tipo, só pra ver se eu consigo gerar assim Só ser na DM É, o que eu queria? Eu queria pegar uma Um Acertou pra você aí? Ó, vamos ver Nem sentiu Pô, eu queria gerar um conteúdo, mano Que para com esse bagulho de cono, chat Meu Deus, mano Vocês sabem que a gente tá gerando conteúdo lá no Deluxe Se eu apareço agora ali na frente A gente vai quebrar a magia do bagulho, velho Uma honra, para com isso Não Não, não posso Pô, a gente tem uma parada aí Uma parada, uma parada Caralho, esse carro aqui ficou top, hein Liga, porra Bojack Você molhou, perdeu todas as suas coisas Beleza, mané Skin 249 Deixa eu dar uma olhada nessa Aí, tomara que vocês não tenham me trollando, hein, mano Skin 249 Nossa, não tem nada Ainda bem 294, tá 294, tá É sem o... Tá Deixa eu dar uma olhada Não, nada a ver Não tem essa esquina Mano, é muito bom, né, mano Vontade de ficar dando tiro, mano Caralho, mano Esse jogo tem muita física, velho Caralho Você atira na água Olha a água, chat Ô, Konu Konu, Konu, Konu Vamos trollar alguém, mano Tchau, deixa eu escolher alguém Deixa eu me passar por um comprador de droga lá nos verdes, mano Vamos ver se a rapaziada do verde sabe fazer um RP Eu falar que eu tenho informações de Um possível Eu tenho informações Licitárias para vocês Vai ter um carregamento De armas Vindo direto Menor tá lá no verde Ah, vai tomar no cu É, nunca vou fazer RP lá Só o básico Ô, Konu Mas, mano O Menor não foi expulso da cidade, mano Que porra é essa? Tá, merda Não, não, não Eu ia chamar o Meicode Os caras para fazer conteúdo Nem vou, mano Sei alô Nada contra, mano Mas os caras Muito a mais no conteúdo Tá muito à frente do tempo deles, mano Aí eu não Eu sou muito leigo e tal Vai acabar Não combina os RP, mano Eu tô bem atrasado Na forma de pensar Sobre RP Os caras tão muito na frente Tá ligado? Então é melhor Não combina, mano Vou acabar Estragando alguma coisa, mano Então Tá aí uns caras Que eu nunca vou fazer um RP ali, mano Entra no Hype A cidade do BK Mano, eu poderia entrar lá de meme, mano O BK A cidade do BK Não tem nada de time, não Tem? Espera aí Será que tá aberto aquele carro? Não O tanquei Deixa eu ver a moto Deixa eu ver a moto Eu quero a moto Eu quero a moto É ele, chat Tem que usar o grão Ó Ó, seguinte Eu tenho uma moto aqui Eu quero roubar essa moto Olha Vai lá que se alguém vir Eu vou vir da faca Você consegue roubar? Tá fitando lá Tem que ficar lá Tem que ficar lá, entendeu? Fica lá É o tanquei não? Vamos, vai Mano, é a voz do tanquei, velho Ó, ó Ó o policial entrando em choque em três É complicado, né? Eu tenho Matei Sem querer, mas matei Caralho Mano, que cagada Que? Mano Impossível Sem querer, matei um cara, velho Cês viram? Mano, deixa eu até avisar, tá ligado? O que é isso? Espera Olha o tiro Caraca, vai Vem Se afasta aí, se afasta aí Se afasta aí Se afasta aí Todo mundo se afasta Se afasta o cara aí, velho É isso, mano? Ô, policial Só esquece aí, mano Foi sem querer Foi sem querer Sem querer Segue o baile aí Foi nada Não, não, não Foi sem querer Eu ia fazer uma brincadeira com vocês aí E acabei acertando o cara sem querer, mano Desculpa aí, mano Foi mal atrapalhar aí, mano Desculpa, perdoa Tranquilo Foi mal Mano, que Não, senão ia vir a polícia toda ali Mano, é bobagem Tipo, mano Isso aí é trollar os polícias, mano Cara Pra trollar, né Vamos parar de usar essa arma Vamos, né Já que a gente quer fazer uma trollagem Porra Agora eu entendi Mano O Dogão era o mestre da trollagem Dogão Tipo, mano Sem ele O CDA ficou sem alguém pra trollar os outros, velho Porra O mestre da trollagem Vai lá na mecânica Mochila, Pio O que é mochila? O que é mochila? E a Sofia Não mais mesmo, literalmente E a Sofia A Sofia é minha irmã Não, sem a Sofia Sem ela Um cara desse com o que? A Vergara Nada Nossa Nem se mexeu Caralho Mano Eu vou vestir como o Dogão, mano Meu amor Eu vou fingir ser a DM, mano Boa É isso Esse vai ser meu conteúdo Pra postar amanhã Nem reviveu Obrigado Desculpa Papai O caralho Ah, galera Acho que eu sou um péssimo trolladão O que é que esses caras estão fazendo aqui dentro? Tronsando? Imagina a gente pega um darudo, velho E tá fazendo grana, tá? Tá fazendo grana o menino aqui Deixa eu chegar ali Vamos ver se os caras são bons de conteúdo Fica à vontade Maravilha Aí, vocês dois aí, mano Chega aí Qual que é a fita? Oi? Faz favor Não, não, não lembro Boa Perdeu uma oportunidade Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Aí Qual que é a fita? Eu tenho um servicinho pra vocês dois Pode me ajudar Vem cá Não, peraí, peraí Quem é tu? Pode me chamar de Val Val? Valdívia Valdívia Yes Pessoal, eu preciso de um favor de vocês aí, entendeu? Favor? Isso, eu trabalho aqui na fábrica E eu preciso de um favor seus Qual que é? Só um segundo Aquele seu amigo ali Ele só vai ficar escutando, é? Eu acho que sim Você precisa de nós dois? Preciso Qual aí, pô Qual aí, qual aí? Trola a Carol Mano, a Carol Ela tá Farmando Pode falar, mano Se tiver ao meu alcance Então Só um segundo Mano, deixa eu ver quem tá online, mano Vou mandar ele sequestrar alguém, mano Valdívia é o nome dele Vou ter que olhar aqui na tela secundária, rapaziada Mas é só pra me ver se tem alguém, mano 90% das pessoas que eu conheço fazem RP lá na outra plataforma Bora, Valdívia Tá, deixa eu ver aqui Olivia recrutando Olivia Tá, Olivia Vou mandar ele sequestrar uma menina chamada Olivia Ela tá lá no avalanche Espera, deixa eu pegar a live dela aqui Tá, pronto Você já vai saber mais sobre o filme Mas Olha só, eu tô precisando que você sequestre uma pessoa pra mim, entendeu? Não, mano Eu nem sei, mano Como fazer essa par... Eu não tenho nem contato, mano Não tenho nem nada, parça Pra fazer essa parada pra tu, mano Entendi Então Eu vou continuar te olhando aí Quando você estiver preparado eu vou te chamar de novo, entendeu? Não, mas calma aí Ah Pera aí Tu precisa que eu sequestre alguém pra você É isso? É isso E... O que que eu ganho nisso? Eu posso te arrumar um serviço decente, entendeu? E também posso te dar uma boa mesada por mês Porque é isso que eu faço com garotões assim bonito igual você Tá E... 10k, chat Você vai me fornecer o que eu preciso pra sequestrar alguém? Eu vou te dar uma arma pra você se vir, entendeu? Eu preciso do cara que é... Eu quero ele vivo e eu preciso que você sequestre ele pra mim, entendeu? Ô Diviá É... Desculpa aí, mano Eu não te conheço Não sei qual que é o seu corre E... Mano Eu não tenho essa parada pra tu não, mano Porque Não tem como mesmo Entendi É isso Tá tudo certo Você acabou de perder uma grande oportunidade, amigo E também outra coisa que você perdeu O seu carro Droga que eu devia ter corrido Ô Vodívia, na moral, mano Não é assim que você chega alguém não pra fazer essas paradas aí, velho Entendi Você acabou de perder uma oportunidade Ah, cara Cara, rapaz Viagem, né? O cara tá maluco, tio Fica desse jeito aí Só fez a gente perder tempo mesmo Porra Antes que isso acontecesse no Deluxe Porra Para de dar God, pio É reviver Ah, tem essa brisa Sequestrar alguém pra ele Pra ele Sequestrar alguém, pô Caralho Esse aí tá sabendo fazer conteúdo, viu, pai? Deixa eu ver Vou até acompanhar o conteúdo desse cara Deve tá muito a mais A vida dele deve tá muito agitada O que ele tá fazendo? Farmando Um trabalho digno Espera aí Não foi digno, né? Que ele foi Foi o quê? É Minha idade Espera aí Vou mostrar pra ele Ele vai continuar me zoando Descer Descer É o que ele tá fazendo, pô Exatamente Ah, chupar um pinto O cara tá O cara tá muito Já foi crazy O cara tá muito pistola comigo, velho Não, é um jeep? O que que tem? Ah, é mesmo? Nossa, obrigado, chat Esqueci, velho Ah, chupar um pinto Não, olha o que que os caras tá fazendo Aparece um cara e oferece uma missão Os caras falam Não, vamos farmar Ah, chupar um pinto Que porra é essa, velho? Como é que esse cara ganhou outlish aqui? Tem que saber fazer Ah, velho Por que que o BRKZ não tem Mano, eu queria que, velho Pra entrar nesse RP aqui Devia ter uma prova Algum bagulho bem difícil Pra entrar na cidade, velho Não pode liberar Pra todo mundo, não, mano Tipo, olha pra você ver, mano Eu acabei de criar um conteúdo Pro cara O cara, tipo, ignorou total, velho Então, assim, rapidão A gente faz Aham Aí Olha lá Toma aí, ó Nota suave O horroroso O horroroso Meu Deus, mano É Carmo que fala, né? Caralho, horroroso Horroroso Meu Deus, velho Ele deu sorte, velho De Não, tô revoltado com esses dois, cara Tô revoltado, velho Não furou o pneu, mano Nossa, ele dá sorte que ele tá num Jeep também Que senão eu já explodi essa porra Olha isso Que criminoso Deixa eu ver pra onde ele vai Eu vou parar a pista toda Quer ver? Ele vai seguir reto aqui? Bom Olha lá Não ia dar tempo Calma aí Deixa eu ver pra onde ele tá indo Ah, já sei Mano Queria travar essa pista toda aqui Mas ele vai passar Calma Calma Deixa eu ver Calma, chat A gente vai coisar Ele tá indo ali, mano Deixa eu ver onde Tem que ser algum lugar Que não dá pra ele passar, mano Nossa Que daria, por exemplo Ó, ali Tá Achei Nossa Aqui não ia dar tempo Ele tá vindo pra cá Ele vai vim pra cá Ele vai vim pra cá Ele vai vim pra cá Boa Bora Essa vai ser minha maior O bigarice Essa vai ser minha maior O bigarice Isso vai ser minha maior O bigarice Ô, Kono Ô, Kono Ele não pode passar aqui Ai, desviou Ah, não Não Filha da puta Que desgraçado, velho Ah, eu também Não Calma Vou furar o pneu dele, mano Mano, eu tô revoltado com esses dois Mano, eu tô revoltado com esses dois, velho Tira as barreiras Quando não fica ninguém perto Elas some A gente já fez o teste do Deluxe, já Só não ficar ninguém perto Ali, Kono Se eu não me engano Elas some em cinco minutos Precisa tirar uma por uma, não Cara, eu tô revoltado com esse maluco Ah, pra onde ele tá indo, velho Eu só queria saber pra onde ele tá indo Solveu? Aham Solveei aqui Mano, calma aí que eu vou trollar ele Tá, ele vai entrar aqui, não vai? Oxi Oxi Vem, vem Vem